O Atlético está numa crise, nada explica, principalmente as pessoas que estão lá dentro, a gente vê jogos, a gente não vê o dia a dia, a gente não vive o dia a dia. Ninguém explica uma queda tão acentuada de uma temporada para outra, e isso me chama a atenção. A queda é muito grande, o Atlético é um time abatido, o Atlético é um time sem personalidade, o Atlético é um time pouquíssimo competitivo, o Atlético me parece um time em fim de feira, e isso me preocupa, eu não sei se há algum tipo de descontentamento com o Cuca, com o Rodrigo Caetano, com os dois, mas algo precisa ser feito, e precisa ser feito muito rápido, eu vejo uma pouca capacidade de indignação de quem tem que se indignar pelos resultados. O Havaí, o Lisca tem uma vitória na competição até agora, e foi em cima de quem? Do Atlético. O Ceará vinha de quatro jogos aí, vem aqui mal criticado, desfalcado, a torcida lá desconfiada, os caras vêm aqui e arrancam um empate contra o Atlético jogando aqui no Mineirão. Então assim, são muitos problemas, Fabrício Bruno me pega uma bola, avança para o campo de ataque, todo mundo assistindo, não sei se foi uma orientação do Cuca, aí ele olha, aí baixa o espírito do Gerson nele, ele mete na cabeça do Cebolinha, que não havia feito um gol na temporada, com o Guga marcando pelas costas e o Everson saindo numa bola que ele não deveria sair. E o Fabrício Bruno com tranquilidade para meter essa bola para a área. Então tem algo muito, muito importante a ser resolvido no Atlético, porque custa muito caro e o time realmente é uma marmota.